Música Vou gravar mais um vídeo aqui pra poder ficar melhor, tá? O espaço aqui é confinado, então ficou assim, ó Ó a calha, pra cima não dá por causa da água quente, né? Então ficou ali A ideia era parafusar na parede e levar lá pra frente, tá? Mas aí o Felipe achou melhor colocar aqui pertinho Beleza? Ó, ficou isolado Um vídeo um pouco mais longo, tá? Pra você entender melhor como é que tá aqui Então a ideia era parafusar aqui e jogar mais pra cima Tá? Tá resolvido, aí o Felipe achou melhor colocar ali pra não fazer muita curva e ficar muito longe Beleza? Ficou firme, ó Ficou firme Ó Olha aí, ó Tá firme, ó Tudo certo, vedado os parafusos que a gente mexeu Ó os panos Tudo de acordo aqui Não preciso mexer nada neles aqui A chapa veio escorrendo por baixo aqui Pra colocar ela a gente escorreu Vou por baixo da placa aí Ô Xavier, tô com uma dúvida aqui Aqui, ó Esse recorte inicial aqui, ó Que ficou maior Ele era centralizado E você colocou tudo ele pra trás Eu acho que não vai ficar bom, cara Tipo, esse recorte grandão aqui é a coifa, né? Então eu acho que isso aqui tinha que estar mais perto dessa divisa aqui, ó Ficou muito pra trás Ficou muito contra a parede Na hora que nós montar a coifa de alumínio, a coifa vai ficar afundada pra lá Eu acho que ela deveria ir um pouquinho pra frente Tchau, tchau, tchau